Olá, pessoas queridas, estamos aqui mais um dia nessa sequência de estudos, agora na aula já oitava, eu acredito ou nona, acho que já é a nona. Então, seguimos aqui e vamos dar um oi para o Dery, que está com a gente para nos auxiliar e também ensinar na língua nativa, né? Ele que é um americano nativo e californiano, então ele vai estar aqui para nos auxiliar. Oi, Dery, welcome to another video call. Yes, thank you for having me again. Great time. Yeah, how was your evening last night? Oh, I had a good one, and I'm really happy now because we are together on our day. Yes. Yes, to teach the students. What a wonderful time we're going to have today. And exciting to see all you back. Thanks for coming. And don't forget to subscribe. So, let's get started and learn some English. Yes, good. Ele falou, então, não se esqueçam de se inscrever também e venham aprender com a gente um pouco mais de inglês. E, então, nessa aula, a gente vai ver um método que vai fazer com que você vai aprender inglês muito rápido e sem complicações também. Então, a gente vai fazer com que você estude de 5 a 10 minutos por dia. Pode ser enquanto você trabalha, descansa ou em qualquer outra atividade. E cada repetição vai te ajudar a memorizar e até mesmo sem esforço, até que você possa aprender por completo. Então, se você quer aprender esse método, vamos começar? E para começar temos, hoje está muito quente. Hoje está. How did I say that? Hoje está. So, today... Uh-oh. I pushed something. Hold on, guys. Today is too hot. Today is too hot. Gosh, let's go swimming. Today is just too hot. Meu Deus, hoje está muito quente. Vamos nadar. And now, how can I say in Portuguese, what is the answer? Como eu digo em português, what is the answer? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Resposta. What is the answer? What is the answer? You have a question? What is the answer to the question? Você tem uma pergunta? Qual é a resposta para essa pergunta? I hear this. Resposta. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Qual é a resposta para essa pergunta? Há trânsito hoje? There's traffic today. There's traffic today. Gosh, we should have left early. There's traffic today. Nós temos que sair mais cedo. Há trânsito hoje. That's a good one. Essa é uma ótima. Não posso acreditar. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. They finally found Bigfoot. What did you say in the end? Bigfoot. Sasquatch. Okay. No. It's there, yes. Yeah. In Oregon, mostly. Oh, yes. Bigfoot. Bigfoot. Então, é um restaurante, né? Não posso acreditar. Eles encontraram um restaurante. Bigfoot. Por favor, atenda o telefone. Please answer the phone. Please answer the phone. Will you please answer the phone? It's been ringing for hours. Você poderia, por favor, atender o telefone? Está tocando por horas. Isso vai começar. Isso vai começar. Isso vai começar. It's going to start. I looked at the sky. It looks like it's going to start raining. Olhe para o céu. Parece que vai começar a chover. That's amazing. A good one. Abre a janela. 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 Alguém está bem na janela. Está vindo o cheiro do banheiro. E agora, como eu posso dizer, estou guardando dinheiro? Como eu digo, estou guardando dinheiro em inglês? Dinheiro. Estou guardando dinheiro. Eu não acho que eu nunca vou aprender essa língua. Estou guardando dinheiro. Estou guardando dinheiro. Estou guardando dinheiro. Estou guardando dinheiro. Ele disse que acho que nunca vai aprender o português nessa língua. Mas chega lá, né? Da mesma forma, o aprender o inglês. Mas todos chegam lá, né? Só, claro, se dedicar. E aqui estão bastante frases para ajudar. Estou guardando dinheiro. Estas perguntam muito útil. E aqui está, né? Estou guardando dinheiro. a car or a house I've been saving forever I'm saving money now it's my turn now it's my turn hey you need to get off that mechanical bolt now it's my turn agora você deixa a bola pra mim agora é a minha vez como sente-se como sente-se sente-se how do you feel how do you feel there's a song there's a song but well I know you were sick last night but now how do you feel oh I'm sorry oh I'm sorry oh I'm sorry oh I'm sorry doente ontem e agora como sente-se como você se sente pode ser como sente-se como você se sente good 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 one good one né aprenda com o daddy né nativo então você está aprendendo da melhor forma possível as pronúncias, né? I'm saying to them that they can learn with you the native pronouns. Yes. That is a good one. That is a really good help. Estou assistindo televisão. They learn the syllables. Yes. Ele está dizendo que ele está falando devagar, então você pode aprender por sílabas. I'm watching. Então, é para facilitar a aprendizagem, né? Televisão. There's a lot of them on that. Yes. Então, estou assistindo televisão. I'm watching TV. I'm watching TV. TV. Yeah, I know. I don't feel like going outside. I'm watching TV. There's a good movie on. Ah, eu não vou sair. Estou assistindo televisão e é um ótimo filme. Oh, so how can you say in English, estou assistindo televisão? Como você diz, então, em inglês, estou assistindo televisão? Estou assistindo televisão. I'm watching TV. Estou assistindo, como você diz? Assistindo, estou assistindo televisão. Televisão. Assistindo. Eu quero vender isso. I want to sell this. Come sail away. Come sail away. No, different sale. I want to sell this. I want to sell this. I've had it forever and I don't use it anymore. Let them know there is another sell. And it's S-E-A-L. That's spelt wrong, too. For that kind of stuff. Oh. S-A-L-P Should be. S-A-L-P Eu devo ficar aqui. I will take a look. They were supposed to spot the bad spelling. Yeah. I must stay here. I forgot we were doing that. I must stay here. I must stay here. We have friends and family coming, so I'll see you in a little while. How can I say I want to buy a car? Como eu digo I want to buy a car em português? I want to buy a car. I want to buy a car. Now that I've saved up enough money, I want to buy a car. Agora eu salvei, eu guardei dinheiro suficiente. Eu quero comprar um carro. Oh, that's a good one. Essa é uma boa. Bom exemplo. Qual você gosta? Which one do you like? Which one do you like? I got these nice shirts. Which one do you like? Eu comprei essas blusas legais. Qual você gosta? Which one do you like? Qual você gosta? Qual você gosta? Você está mentindo? Are you lying? Are you lying? Come on. Tell me the truth. Or are you lying? There's another lying. Vamos lá. Vamos lá. Fale o que há. Você está mentindo. What is the other lying? Lying down. I can lie down on the bed. And I think that's how that's spelled. So maybe you can spot that. So lying is L-I-E. As in you tell a lie. Lying down version. Com a mesma pronuncia lying. Mas com down. Lying down. Então a deitar-se. Ele está dizendo que tem outro. Lying. Com a mesma pronuncia escreve um pouquinho diferente. Então a lie. Seria como está aqui. Como está aqui. Você está mentindo? E não temos certeza. We are not sure. I got zoomed in on what you were reading on my. On my subtitles. We are not sure. We are. Yes, we are having children. But we are not sure. What it is yet. A boy or a girl. We are going to have a child. But we are not sure if it will be a girl or a girl. Good one. Onde está a minha carteira? Onde está a minha carteira? 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 Where's my car? No. Where's my wallet? I have a tin seal. This is my knowledge. Where. Where. My. Wallet. Is there. Is there something else? I don't know. Hey. I lost my wallet. Oh. No. That's not how it goes. Where's my wallet? Damn it. I keep losing it. Onde está a minha carteira? Que coisa. Eu vivo perdendo. I butchered that one. Oops. É um lindo dia. É um lindo dia, tia. It's a beautiful day in the neighborhood. A beautiful day in the neighborhood. Won't you be mine? It's a beautiful day. It's a beautiful day. Hey, isn't it a beautiful day? Let's go have a picnic. You know how I learned how to spell beautiful and I still use it today? I learned it off a movie and he says be a beautiful. Have a beautiful day. It was Jim Carrey. Oh, yes. Ele está falando como o Jim Carrey falou em um filme que ele assistiu. Como ele disse ali. Bruce Almighty. It was Bruce Almighty. It was on that one. O exemplo dele, então, foi que? Oh, é um lindo dia. Vamos fazer um piquenique? Ótimo, então. Deixe seu like, comente e diga-nos o que você achou, se você está tendo boas experiências e também traga para nós o que é importante para você aprender e nós vamos preparar para trazer para você. Então, não se esqueça de compartilhar também o nosso canal. Estamos aqui por vocês. e vocês conosco é a nossa alegria de todas as gravações de estarmos aqui. Obrigado. Obrigado, Daddy. Obrigado, everybody. Obrigado. Obrigado por ter me, Saul. E um, just remember, fat bottom girls make the rocking world go around. Just kidding. Oh, that was a song. Anyways, I'm glad everyone enjoyed their time. Hopefully, you guys learned something. And keep practicing. It will get easier. I'm doing the same. I'm right there with you guys. So, I hope to see you tomorrow. Thank you. Bye-bye. Yes. Thank you. Então, ele disse, continue em praticando, assim como eu também. Ele no português, vocês no inglês. E seguimos. See you soon. Bye-bye. Kisses. Thanks, everybody.